Um aumento de 56 vezes no número de diagnósticos em relação ao mês anterior e recorde de casos mensais desde o início da pandemia. Foi esse o impacto da chegada da variante Ômicron em Santa Maria durante o mês de janeiro. Foram 8.402 contaminados, mais de mil acima do recorde anterior registrado em março de 2020. E outra marca também foi batida, o de maior número de casos confirmados em apenas um dia. Em 20 de janeiro deste ano, foram 461 casos confirmados da doença. O recorde anterior era de 18 de maio do ano passado, com 366. A maior média móvel da pandemia também foi registrada no dia 20, 408. Mas o número de óbitos não acompanhou esse crescimento e ficou abaixo de patamares do ano passado. É o que avalia o médico epidemiologista Marcos Lobá. Há um ano atrás, em janeiro de 2021, nós tínhamos um crescente de casos. Por que isso? Porque a gente está falando de um período que é no verão, né? Logo depois das festas de final de ano e logo depois de viagens para férias, né? E esse foi um período de crescimento de casos, tanto naquela época quanto agora. Claro que o número de óbitos é muito diferente, né? Nós tivemos mais de 50 óbitos em janeiro de 2021 e chegamos agora a 15 óbitos em janeiro de 2022.